Cara, o meu pai na arquibancada era como se fosse alguém dentro da minha cabeça. Sabe quando eu coloco um anjinho e o diabinho assim do lado? Era só meu pai. Sempre tem um detalhezinho que quando eu era pequeno eu fazia essa diferença porque ele tinha experiência no futebol e me ajudava muito a se destacar. Então isso era uma coisa muito boa. E uma coisa que aconteceu quando eu era pequeno foi uma das poucas broncas que eu levei do meu pai. Na verdade raras broncas que eu levei do meu pai quando eu era menor. Mas uma das coisas que ele mais me ensinou foi quando ele me faz a pergunta Por que você não correu? Aí eu respondo Ah, os outros não correram eu não vou correr também. Aí ele me olhou com a cara muito puto falei puta, fiz merda. Ah, eu fiquei louco. Não, você vai correr sozinho. Seu filho é da mãe se xinga ele de tudo falei o que? Você vai responder uma porcaria dessa pra mim? Você vai se matar lá dentro sozinho ou você faz teus companheiros acreditarem que vocês podem e você incentiva eles de alguma forma então a única forma de você incentivar eles é correndo mais do que eles. Então isso foi uma coisa que me marcou muito né pela bronca que ele me deu naquele momento por ele ter ficado indignado com o que eu concordei com com as atitudes dos meus companheiros se eles não estavam correndo eu também não vou correr. e isso é uma coisa que eu sempre depois dali eu levei pro resto da minha vida.